Olá, como vai você? Hoje eu vou... Ai, aqui tá só com uma cortina, vamos ver. Vou baixar aqui porque fica muito estourada a luz. Hoje o vídeo vai ser reagindo aos chegados da Natura. E hoje chegou a minha máscara incolor para sobrancelhas, que faz toda a diferença. Para ter no necessário máscara incolor para sobrancelhas. Um sabonete todo dia, íntimo, frescor, sabonete líquido, pH equilibrado. Fragrância não diz. É íntimo, delicado, frescor. Que estava na promoção e eu comprei. Eu gosto sempre de ter. Ai, algo que estava na promoção. Eu adoro uma promoção, né? Ah, capaz que não. Ah, agora eu tô descobrindo mais longe assim, fica menos... Olha só. Esse aqui é o Natura, todo dia, nutrição prebiótica. Se adapta às mudanças da pele. Manga rosa e água de coco. Sobre a nutrição prebiótica. Eu falei no vídeo anterior de cereja e avelã. Que tem aqui no canal já. Eu falando dos produtos que tem da Natura, todo dia. Cereja e avelã. Eu já falo sobre a tecnologia, né? Do creme. Daí esse aqui é o de outra fragrância. Mas a composição dele é na mesma linha, né? Manga rosa e água de coco. Lembrando que é esse aqui. Daí eu comprei ele. Daí ele já vinha com o refil. Essas promoções, assim, são uma beleza pra gente aproveitar. Que daí veio o creme normal e o refil já. Eu tenho cereja e avelã também. Que eu comprei e aproveitei uma promoção pra mim. Que é pra meu uso. Que vem o creme normal e o refil. E daí aquele eu tenho no banheiro agora. De como às vezes a gente quer passar no banheiro o creme. Às vezes a gente quer passar creme quando já tá indo pra dormir. E a gente quer passar, digamos, nos pés. Ou quer passar nas mãos. Daí eu gosto de ter em vários lugares da casa. Porque a gente lembra de passar. Daí não precisa estar indo lá pegar. A minha mesinha tá longe. Por causa que aqui tem um algo pra montar aqui no meio. Outro que eu comprei foi o refil patauá. Para os cabelos, ó. Para fortalecer os cabelos. Para o fortalecimento dos fios. Que o meu cabelo tá precisando dar uma fortalecida. Porque caiu bastante nos cabelos, né. Porque tem uma época do ano que cai. E o meu não faz muito tempo que tava. Então eu aproveitei o refil que tava na promoção. E daí, como eu já tenho outras embalagens. Daí eu só corto aqui em cima. E reponho. Então é o patauá do material de embalagem regular. Olha só. Menos 25% do material de embalagem regular. Ele... É muito bom comprar o refil e aproveitar a embalagem. Daí, esse aqui foi o blush que eu comprei. Da Natura Faces. Que a cor dele é o Bronze 47. Vamos ver. Daqui aparece mais. Aqui, ó. Aí, algo que eu... Que esse aqui eu ganhei de brinde, na verdade. Esse aqui é o Tucano. Que é um... Fórmula hipoalergênica. Máximo brilho, alta cobertura e secagem rápida. Ele tá mais pra um preto, essa cor. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu pensava até que ele era mais pra um... É... É um preto mesmo. Olha só. Eu pensava que ele era mais, digamos, um verde escuro, né? Um verde músico, mais ou menos. Mas, é... E daí, eu aproveitei a promoção também pra me mostrar, pra me fazer um vídeo pra vocês. Porque eu tenho vídeos anteriores aqui no canal que... Que duas moças me pediram. E daí... Do esmalte... Pra me fazer uma resenha do esmalte 3D em gel. Só que eu passei... Tem que passar esse aqui primeiro. Que é a base primer 3D em gel. Pra depois passar o esmalte. E depois passar o esmalte 3D em gel tecnologia pro color. Não, Maria. Tô falando bobagem. Primeiro passar esse. Não, tá certo? Não, não, não. Desculpem aí. Primeiro passar esse. Depois passar o esmalte. Porque desse aqui foi uma cor que eu escolhi das cores que eu não tinha ainda. Pra me mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui pra mostrar. É tanto esmalte que é... Ele também é... Na revista ele parecia que era até um verde músico também. Esse aqui, mais ou menos. Só que ele tá mais pra preto. Essa cor das cores que eu não tinha ainda. É, tá quase pra um preto mesmo. Olha só. Esse aqui é o bastidor 398. Bastidor 398. Daí a gente passa esse aqui, que é a base primer 3D. E passa qualquer cor que você escolher do esmalte, né? E daí depois passa o finalizador. Que é o Top Coat 3D Gel Tecnologia Procolore Care. Hipoalergênico efeito Plum Pink. Não sei como é que você pronuncia em inglês. Esse aqui é o finalizador. Esse aqui são os três passos, né? Mas eu vou tirar esse escuro aqui. E vou mostrar um mais claro, né? Que você pode passar esse. Depois escolhe a cor que você quiser. De esmalte. Depois passa o finalizador. Que eu vou fazer minhas unhas hoje. É sábado... 25. Sábado 25 de setembro. Aí depois eu vou ver quantos dias ele dura. E daí eu mostro pra vocês. Vou dizer bem certinho quantos dias ele dura. Só o esmalte durou uma semana nas minhas unhas. Isso que eu não tinha passado a base nem o finalizador. Mas agora eu quero testar e mostrar pra falar bem certinho pra vocês. Passando os três passos. E daí esses foram os chegadinhos de hoje da Natura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo no coração. E até a próxima.